Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez recomeçando a nossa série de Oxygen Non-Includer, devido a alguns bugs, né, o jogo atualizou, e foram corrigidos alguns bugs, espero não presenciá-los novamente. Vamos lá então criar o nosso novo jogo, eu vou criar aqui o jogo, e é o seguinte, vou colocar o nome da galera que está participando, como sempre, aí nas nossas séries, nos comentários, nos likes, então assim, se você já quer deixar seu nome, deixa nos comentários, além disso, é claro, deixa seu like pra saber, pra me ter o feedback aqui se a série está bacana ou não está, beleza? Então eu vou colocar aqui como de praxe o Blaze que está sempre presente, é, não, na verdade eu tenho que escolher, né? Então eu vou escolher aqui e a gente volta rapidinho. Pronto, já foi escolhido aqui, então, temos o Science Man, o Blaze e o Sun Lance. Você pode ver que esses dois primeiros aqui, eles têm habilidades praticamente em todos os atributos, então, isso aí já é importante, pelo menos para o início de colônia, e temos também o Sun Lance, que está aqui, com uma, com aprendizagem e atletismo um pouco maior, escavação também, para ele ser o, vamos pensar assim, o líder, né? E a gente tem o esquema de decoração desejada. Olha só, reação ao estresse agressivo, reação ao estresse vômito agressivo, narcoléptico, ele pode dormir em qualquer lugar, e esse ele não cozinha. É, mas esse aqui tem culinária 2, então não é problema. O nome da colônia também se chama Scientilhas. Então, estamos aqui com a nossa colônia, tudo pronto, todo mundo desceu aqui, como sempre, não sabe como apareceu aqui, né? Primeiramente, como vai construir essa impressora central nesse ponto? Fica uma dica aí, se você souber a origem dessas coisas, deixa nos comentários que é importante. Além disso, vamos dar uma olhada na região, tivemos o Thermo Upgrade, que adquire questões relacionadas à termodinâmica, né? É, superaquecimento, resfriamento e entre outros. E para a gente começar aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, como sempre, determinar os locais onde vamos ficar, né? Olha só, aqui tem bastante água, aqui tem água também, algas, que é importante para a geração de oxigênio. Aqui também tem... Oh, diferente, uma cachoeirinha aqui, né? Uma queda d'água bacana. E temos também os oxigenitos, que produzem oxigênio. Acho que isso aí, para todo mundo, já é meio que básico, né? Essas questões. Então, vamos lá, construindo aqui, determinando os pontos, para a gente poder imaginar como vai ser essa colônia. Falando que a colônia já precisa de banheiro. Aqui tem um vazamento de água, né? O que é isso aqui? Fertilizante. Então, talvez a água deve passar por ali. Vamos, então, aumentar nossa velocidade. Vamos lá. Opa, seguimos-nos. Desculpe o corte, mas problemas acontecem. Vamos lá. Seguindo aqui, então, o nosso raciocínio, é o seguinte. Temos comida aqui, rapaz. Que bacana. Temos água. A gente vai ter que direcionar essa água para cá, velho. Vixe, Maria. Vixe, maninha. Olha, neguinha. Meu Deus do céu. Então, podemos subir. Aqui dá o bioma frio também. Gelo contaminado. Olha, você vê que já está bem gelado, hein? Isso aqui a gente pode usar para resfriar e produzir água também. Caramba, velho. Isso aqui vai ser meio complicado, hein? Aqui tem oxigênio. Isso é bom. Tem um pouquinho de oxigênio. Aqui temos água. Eu vou tentar planejar aqui, então. E vamos ver no que vai dar. Então, ó. Isso aqui foi o que eu planejei. Bem básico. E a gente tem que tentar montar o quarto também. Então, é o seguinte. Galera, está aqui. A gente tem que montar o banheiro também, que é uma das coisas principais. Mas eu estou querendo redirecionar essa água. E a gente pode até colher isso aqui, hein? Que fica bom. E pode colher isso aqui também. Em vez da gente destruir isso aqui, né? Porque isso aqui dá para a gente usar várias vezes. Não dá? Colheitas restantes. Olha que beleza. E eu vou criar o banheiro, né, velho? O banheiro. Aqui é o bioma gelado. Então, tem que criar o banheiro mais ou menos para essa região. Oxigenito, água. Essa água eu vou redirecioná-la. Então, vamos criar o banheiro. Puxa vida, hein? Aqui é o oxigenito. Vou ter que cavar mais aqui. Então, vamos lá. Bom, que essa região está rica em oxigênio. Só que aqui embaixo tem pouco. O oxigênio vai subir. Evidentemente. A gente vai tentar direcionar essa água aqui. Deixa eu colocar como sendo prioridade. Aqui vai ser prioridade 9. Beleza. E a galera vai organizar isso aí. A galera já foi até lá embaixo. Aqui dá para abrir um buraco. Vamos tentar abrir um pouquinho aqui. Está construindo ali. Aqui também. Acho que eu vou tentar fazer o quarto aqui, gente. Vai ser mais ou menos... Isso aqui é oxigenito? É. Meu Deus! Tem muitos oxigenitos aqui. Tá, eles vão abrir esse buraco. Opa! Achei que eu poderia matá-lo. Será que a gente mata ele? Ele ataca? Fugindo, vida, uma criatura que caça à noite. Ela consome qualquer mineral que encontrar na sua boca. Vamos ver. Se acontecer alguma sacanagem, a gente briga com ele. Mas eu não sei se é importante matá-lo. Ó, aqui já começou a vazar água. Era o que a gente queria, né? Aqui o bioma gelado também. Aqui eles já estão reclamando do frio. Eu queria pegar essa água aqui também, né? Vamos tentar... Pegar esse recurso aqui, ó. Vamos... Na verdade é varrer, né? Eu tenho que pegar eles de uma hora ou outra. Aqui já está reclamando de falta de oxigênio. E eles vão dormir no chão. Pelo menos dessa vez aqui no frio. Nossa Senhora. Não é muito bom não. Mas isso tudo é para organizar a base. Eu vou criar uma cama. De primeira. Então, vamos já procurar a cama aqui. Caminha. Aqui. Cama. Vou criar essas três camas aqui. E a gente vai organizando pelo menos isso. Eu já vou planejar o banheiro. Porque aqui a água já está escoando, ó. Nesse ponto. É o que é importante. Aqui é o importante a água escoar. Acho que esse bichinho morreu. Afogado. Ele não consegue subir na escada. Aqui eu posso fazer mais uma escada, ó. Que aí ele vai pular para lá. Beleza. E aí ele vai conseguir cavar aqui também. Estão comendo. Eles vão construir a cama daqui a pouco. Já estão com vontade de ir no banheiro, hein? A escada eu estou construindo justamente para eles chegarem no fundo. Meu Deus. Queda de FPS aqui. O que foi isso, ó. Minha muito. Caramba. O que está sendo isso aqui? Água contaminada. Aê. Está enchendo aqui. Aí. Boa. Agora sim está funcionando. Está esvaziando o que a gente quer. Da onde que veio isso aqui, cara? Aí. Então a gente já pode construir o banheiro em algum lugar aqui. Banheiro. Aqui, ó. Casinha. Aqui é porque a gente pode direcionar essa água futuramente também. Aqui já tem bastante água. Beleza. Já construíram tudo que tinha que construir. Tem cama. Vamos aqui, então, esfregar essa região. Que eu não entendi porquê. E vamos construir aqui os locais de armazenar. Descompactador aqui. Vamos marcar para colocar tudo. 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 E tudo. Eles já estão guardando tudo. Já enxugaram bem aqui. Estão sem dono. Isso aí. Uma hora ou outra eles vão definir quem que vai ser o dono. Então a gente tem que agora também criar nossa área de energia e pesquisa. Vou criá-la aqui, ó. Vamos aqui. Isto. Eu tinha que criar esses blocos aqui, né? Bloco aqui. Aqui. E um bloco aqui. Para a gente criar nossa área de geração de energia e pesquisa. Olha. E a água aqui está bom, hein? A água já escorrou bastante nesses pontos. Tem bastante água, cara. Muita água. Galera, dormindo. E a gente vai começar a produzir oxigênio daqui a pouco. Beleza. Colocando para construir os bloquinhos. Água um pouco poluída nos cantos. Contaminada. Tem comida. Muita comida, inclusive. Está falando que a produção de comida está... A produção de oxigênio está baixa. E também não temos comida refrigerada. Cereal vivo. Vamos aqui, então, varrer esses pontos. Que aí eles devem varrer esse aqui, porque é comida, né? Pode colocar essas comidas nos pontos certinho. Vamos lá. Eles estão entregando. Melhoria de habilidade já. Ativar o alerta vermelho. Duplicados entrarão em estado de emergência e irão ignorar suas necessidades básicas. Ah, entendi. Para que seria útil isso, né? Pronto. Eles estão coletando. Vou aqui cavar também. Porque essa areia meio que desceu. Mas a gente pode plantá-la. Crescendo. Volta 60%. Chile Surround. Ele não está retendo calor. Está muito frio aqui. Eles já estão com frio. Já saiu fora. Ah, entendi que era frio. Caramba, aqui nem está tão frio. 21 graus. Nossa, 650 quilos. Cada um aguenta carregar. É muito, hein? A gente precisa gerar oxigênio também. Está quase que irrespirável nesses pontos. Eu vou colocar o oxigênio aqui embaixo. Que é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É aqui. Eu tinha que construir. De maneira inteligente. Então, vamos colocar aqui. Aqui ele pode até produzir, né? Vamos construir ele aqui, então. O que foi isso? Meu Deus, eu nunca vi isso, velho. Caramba. O que foi isso, velho? O que acabou de acontecer? Vai lá, minha filha. Puts. Cancela isso tudo, velho. Cancela. Que doido. Eu nunca vi isso. Ele tinha ficado preso. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Davão, eles dormiam. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Eles ficaram presos ali. Caramba, hein? Realmente, eu nunca tinha visto isso. Pode desmontar isso aqui. Eu vou construir os geradores de oxigênio. Eu vou construí-los aqui. E vou tentar cavar mais aqui. Não. Aqui é a G. Pra gente tentar aumentar essa área de água aqui. Vamos lá. Eu posso pegar esse duplicante, hein? O gás aqui já tem bastante. Vamos criar aqui, então, a área de pesquisa logo? Vamos lá? Massagem, a área de pesquisa tem que ter gerador. Então, vamos lá. Gerador aqui. Uma. Duas baterias. E pesquisa aqui. E a gente tem que colocar fios, né? Vamos colocar um fio aqui. Aqui. E aqui. Boa. Vamos lá. A galera vai construir isso aqui. Tenho que mandar varrer também, né? Que é comida. Temos comida aqui pra todos os lados. Esse gênio ainda está produzindo essas pedrinhas. O Blaze dormiu em qualquer lugar. Vamos pegar uma duplicata aqui. Temos Manoela, Alfredo e Ren. Boa em construção. Criatividade. Resistência, Criatividade é bom. Construção também. Esse aqui manusei é melhor. Vou pegar aqui e vou colocar um danço de nome pra Han. Que esse é o nosso grandioso amigo urso que sempre está com a gente, né? Vamos aqui imprimi-lo. Imprimir. Eu vou construir mais uma cama aqui. A caminha. Beleza. Boa. Vou colocar uma cama aqui. E a gente vai começar a fazer essa pesquisa logo. Deixa eu colocar aqui. Priorizar. Nove. Boa. Para a galera resolver isso aqui. Porque se a gente não pesquisar oxigênio, não adianta colocar um espaço para construir oxigênio, né? Vamos olhar. Caramba, eles estão coletando isso ainda. Vamos cancelar isso aqui tudo, vai. Vamos para os mais óbvios. Aê. Construindo. Até que enfim. Vamos já escolher alguém aqui que é o melhor aqui pra ser o artista. Já temos um. E pesquisa também. Já temos outro. A gente já começa a definir as profissões mais dominantes, né? As tarefas mais dominantes de cada um. Aqui caiu. Um pouquinho de areia. Aqui está falando. Sem consumidores de energia. Ah, entendi. Agora está construindo os fios, né? Ali está construindo para a água descer. Nenhuma pesquisa selecionada. Vamos selecionar a pesquisa, então, que a gente quer. É exatamente a questão de produção de oxigênio. E vamos colocar aqui a pesquisa básica para repetir. Alguém vai lá como prioridade que a gente tem aqui, né? O Science Man ou não? Ih, a galera foi dormir. O Han está respirando. Tem bastante dióxido de carbono aqui. Vou ver se eu consigo cavar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais. A gente conseguir abrir essa vala. E a gente começar a construir os esqueminhas de oxigênio, né? Essas produções de alga. Aqui eu vou abrir também. Para a gente ter acesso a esse oxigenito aqui. Beleza. Vamos construir o bloco de piso. A gente vai ter produção de oxigênio aqui, apesar de que está quase respirável. Aqui a temperatura está boa. 20.3. 21. Está pesquisando ali. Agora vai ter mais oxigênio nesse ponto, o que é bom. Sem dúvidas. Vamos tentar cavar mais aqui. Ele vai conseguir cavar entrando ali no meio desses... Ah, vai. Aí fica mais tranquilo, né? Tá. A pesquisa está quase sendo concluída. Ele vai usar a casinha ali. Tem que construir a casinha mais embaixo, né? Vamos construir mais um bloco aqui embaixo. E vamos fazer mais aqui. E eu vou tentar já levar a casinha para a gente pegar aqui. Esses pontos que daqui a pouco a gente pode pegar comida. Mesmo não precisando plantar. Aqui tem mais oxigenito. Esse oxigenito está acabando muito rápido. As algas também estão lá sendo produzidas. Um pouquinho de água poluída, mas nada muito grave. Ó, a temperatura aqui é 21, aqui é 21, 28, 22. Acho que para plantar a gente precisa de uma temperatura um pouco melhor. Aqui já começou a escoar a água. A gente vai construir esse bloco aqui. Aqui eu vou melhorar um pouquinho. Entregando os materiais. Ele está construindo os tiles. Beleza. Aqui eu vou poder construir então nossos oxigênios. Vamos liberar esse espaço aqui para esse oxigênio migrar para cá. Aqui tem um pouquinho de oxigênio. A pesquisa foi encerrada. Então vamos construir aqui os nossos geradores de oxigênio. Fazenda de algas. Bastante alga aqui embaixo. Esse oxigênio vai subir. Não é isso? Vamos ver quanto que a gente tem de alga. Orgânico. Alga tem bastante. Três poucas toneladas. Falta água. Eles vão pegar água ali, né? Enquanto isso, oxigênio ainda está sendo produzido em algumas partes. Mais uma pesquisa que a gente pode procurar. Vamos acessar a pesquisa logo de uma vez. Eu posso encanamento, regulação de energia ou decoração. Vamos para a decoração, porque decoração é bacana. Decoração já diminui o estresse, porque alguns já estão estressados. O rã, por exemplo, já chegou bem estressado. Por que você está estressado, meu caro? Ele está cansado, mãos em dúbas. Mãos imundas. E a gente vai dar uma olhada nesse esquema aí. Já estão construindo as algas para gerar oxigênio. Então aí vai começar uma geração de oxigênio absurda aqui. Temperatura aqui. Está um pouquinho mais quente por causa dessas aparelhagens aqui que esquentam mais. Aqui está produzindo oxigênio. Eu ouvi falar que se você colocar... Olha só, cadê? A luz melhora o nível de decoração e reduz o estresse ao adicionar uma fonte de luz. Ah, ganha um pequeno bônus de eficiência em local iluminado. Ah, se tiver iluminação então, você ganha mais eficiência na produção de oxigênio. Então está certo. Realmente é isso que a gente estava pensando aqui. Vamos liberar esse aqui. Eles já estão trabalhando tranquilo. Ali já está quase cheio. Quase, quase cheio. Ó, já estão alguns progressos básicos, né? Progressos bem básicos do jogo. Não sei se o seu oxigênio está vindo para cá ou está vindo para cá. Olha aqui, ó. Aqui está respirável, mas tem pouco. Água tem bastante. Deixa eu mandar ali. Esse aqui também. Eu vou trazer a casinha de volta para o lugar dela aqui, ó. Apesar de que se eu fizer a casinha aqui, vai avacalhar, né? Então eu vou fazer a casinha aqui, ó. Vou fechá-la aqui. Vou fazer uma porta reforçada aqui. Vou colocar uns blocos aqui e vou... Limpar, desmontar e vou construir a casinha. Cadê você, casinha? Casinha, casinha, casinha. Onde está você, casinha? Aqui, ó. Casinha. Eu vou jogar a casinha aqui. E vou colocar também o esquema de... Poxa, é sempre complicado aqui, achei. Centro de compostas. Beleza. Aí ele vai construir isso tudo e vai reter o gás aqui dentro. Que é o que a gente quer, né? Esse oxigênio contaminado que vai ser liberado por essas compostagens. A gente quer que fique só no local para não contaminar a nossa base toda. E a gente já pode liberar mais outra. Caramba. Ó, a produção de oxigênio ainda está insuficiente. Temos que produzir mais. Então eu acho que a gente tem que melhorar essa questão de eficiência do... Da produção. Ó, vamos colocar mais aqui então. E eu tenho que começar a procurar mais algas, né? Ó, a compostagem já está funcionando ali. Ele vai fazer essa porta aqui e fecha. Então ele vai manter o gás preso aqui dentro, não é isso? Essa porta ela é mesmo. A porta aberta, fechada. Cria uma proteção a vácuo que mantém a atmosfera e a pressão de duas áreas separadas. Então isso pode ser até interessante também. Se a gente quiser montar as áreas de plantação que tem que ter pressão e temperatura controlada no mesmo local. Eu acho que esse oxigênio está vazando para cá, não está não? Ou ele está vindo para cá? Não, está vindo, está subindo, está subindo. Quando eu terminar essa pesquisa de decoração, eu vou colocar lâmpadas aqui. E vou começar a fazer a pesquisa também da parte de tubulação para a gente poder liberar para o oxigênio se movimentar melhor. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, porque é muito importante para saber se vocês estão realmente acompanhando a série. Deixe seu like e deixe seu comentário também se tiver alguma dica. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Então um abraço para você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.